Oi, eu sou Guta Stressor, você que já se inscreveu no canal, que tá aqui acompanhando os novos conteúdos. Você e muitas outras pessoas perguntam várias coisas pra mim. Então eu resolvi fazer um conteúdo que a gente chama de vlog, é isso né? Eu não sei, tô entrando nessa vida de youtuber, sei direito ainda como chama. A hashtag 50 fatos sobre mim é a que eu vou fazer hoje. Primeiro fato sobre mim, eu nasci no corredor do hospital, não deu tempo de chegar na sala de parto. Será que isso diz algo sobre mim? Pessoa ansiosa, quer logo fazer as coisas. Segundo fato sobre mim, a minha tataravó também chamava Maria Augusta. Eu não sei se meu nome é por causa dela direito ou se por causa do meu bisavô por par de pai que se chamava Augusto Stressor. Terceiro fato sobre mim, a minha mãe se chama Diva e ela é uma Diva. Quarto fato sobre mim, meu pai Ronald, ele é um herói pra mim, herói mesmo, super herói. Quinto fato sobre mim, eu tenho um irmão mais velho, o Ronald, ele tem o mesmo nome que o meu pai, ele é filho do mesmo pai que eu, o Ronald também. E eu tenho duas irmãs, filha do segundo casamento da minha mãe, a Manoela e a Rafaela. Amo meus irmãos, amo minha mãe, amava meu pai e amava muito meu padraço também, o Jorge. Sexto fato sobre mim, eu gosto da vida. Sétimo fato sobre mim, eu fico braba ou triste com frequência. Oitavo fato sobre mim, tento me controlar e evoluir. Nono fato sobre mim, eu sou desorganizada, tento melhorar também nesse aspecto. Décimo fato sobre mim, eu amo arte. Décimo primeiro fato sobre mim, eu tenho sorte mesmo. Décimo segundo fato sobre mim, sou libriana e sou filha de Oxum. Décimo terceiro fato sobre mim, eu tenho saudades de quando eu tinha 19 anos. Décimo quarto fato sobre mim, eu gosto de estourar aquele negocinho, você vai pensar que é plástico bolha, né? Não é plástico bolha. É aquele negocinho, a sementinha da Maria Sem Vergonha, que é uma sementinha verdinha, assim, cheia de mini sementinhas brancas dentro. Quando ela tá bem cheinha, assim, encosta, né? Ela faz... Eu amo estourar sementinha de Maria Sem Vergonha. Aliás, você sabe por que o nome da Maria Sem Vergonha é Maria Sem Vergonha? Porque ela dá em qualquer lugar. É maravilhoso isso, né? Décimo quinto fato sobre mim, eu torço para o Coritiba Futebol Clube, mas eu tenho um crush com o Botafogo. Quando eu cheguei no Rio, eu fingia ou mentia, sei lá, que eu era flamenguista, porque eu queria fazer amizade. Você chegando no Rio, fala logo que é flamenguista e manguerense, que você vai fazer um monte de amigo. Décimo sexto fato sobre mim, eu não tenho faculdade, não fiz, me arrependo. Quem sabe um dia ainda farei? Se eu fizesse uma faculdade tardia, escolheria dependências sociais, sociologia ou antropologia, ciências políticas ou direito ou psicologia. Talvez eu não tenha feito faculdade, porque talvez falte foco. Sou artista e tenho DRT. Tá lá na minha carteira de trabalho, bonitinho. Minha profissão é artista. A décima sétima verdade sobre mim, eu gostaria de pular, que não é um número que eu goste muito. Mas eu devo dizer uma coisa sobre isso. Sete mais um, oito. Então, pensando em termos de numerologia, prefiro ficar com o oito, que não é bem o dezessete, que é mais o símbolo infinito, mas que não seja infinito o dezessete, enfim. Vocês me entenderam. A décima verdade sobre mim é que, aos treze anos, eu comecei a fazer teatro. Foi com quantos anos que eu comecei a fazer teatro? Treze. É meu número de sorte. Treze. Treze. Adoro. Décima oitava verdade sobre mim. Era boa em humanas, não tão boa em exatas. Era boa em línguas, mas não sabia beijar. Não é o meu caso. Décimo nono fato sobre mim. Eu sou tímida. Vigésimo fato sobre mim. Também não sou. Chegou a pizza. Boa noite, seu Reginaldo. Tá, pode subir aqui em cima. Obrigada. É dominos, né? É dominos? Ah tá, só deixa entrar se for dominos, hein? Obrigada. Tchau. É dominos. Seu Reginaldo, sempre confie no seu porteiro. Vigésimo primeiro fato sobre mim. Eu amo bichos. Vigésimo segundo fato sobre mim. Eu amo plantas. Vigésimo terceiro fato sobre mim. Gosto de gente. Vigésimo quarto fato sobre mim. Eu diminuí muito a leitura, eu digo, a leitura de um livro inteiro, de começo a fim. Depois que eu desenvolvi o hábito de ficar colada no meu smartphone o dia inteiro. Eu fui uma incrível leitora, assim. Eu devorava livros. Estou tentando melhorar. Vigésimo quinto fato sobre mim. Eu amo o cheiro de Dama da Noite, Manjericão e Tangerina.